Alô, galera! Eu sou o Cris Mourão, do Forra Sacana. Eu tô aqui pra convidar geral pra ir curtir o nosso show no Arraiá do Abraão, na Praia do Abraão, na linda Ilha Grande, que vai rolar dia 16 de julho. É um sábado, é o próximo sábado, tá? Vamos fazer um showzão pra vocês, pra gente balançar o esqueleto e se divertir muito. Então é isso, nos vemos lá, esperamos vocês, hein? Beijo! Olá, galera! Aqui é a banda Bicho de Pé, que a gente tá passando aqui pra convidar vocês pro Arraiá do Abraão, que vai acontecer dia 17 de julho, em Ilha Grande. Então simbora pra festa com muito forró! Eita, que vai ser bom demais, hein? Isso aqui tá bom demais, olha que tá fora quem tá, mas quem tá dentro não sai. Olha isso aqui que tá muito bom, isso aqui tá bom demais, olha que tá fora quem tá, mas quem tá dentro não sai. Simbora! Ilha Grande! Eita, que vai ser bom demais, olha que tá fora quem tá, mas quem tá dentro não sai.